Faz tudo o que você gosta Fico louco ao sentir teu cheiro Perco até a direção Pulo até as alturas Em busca da nossa paixão Afastando a dor e a solidão Não terá segredo Se quiser se entregar Vem, não tenha medo É o meu coração quem diz Só você pra me fazer feliz Sacudiu, balançou, meu bem querer Em matérias de amor só pra você Vem, que eu tô morrendo de saudades Sacudiu, balançou, meu bem querer Em matérias de amor só pra você Vem, que eu tô morrendo de saudades E você, e você Faço tudo o que você gosta Mas não me faça sofrer Um amor verdadeiro Não pode acabar assim Não podemos mais nos machucar Amor Fico louco ao sentir teu cheiro Perco até a direção Pulo até as alturas Em busca da nossa paixão Afastando a dor e a solidão Não terá segredo Se quiser se entregar Vem, não tenha medo É o meu coração quem diz Só você pra me fazer feliz Sacudiu, balançou, meu bem querer Em matérias de amor só pra você Vem, que eu tô morrendo de saudades Sacudiu, balançou, meu bem querer Em matérias de amor só pra você Vem, que eu tô morrendo de saudades De você De você Dê, 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 dê Dê, 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 dê Sei lá porque tomou essa decisão Não dá pra ficar sem o teu amor Olha pra mim, não vê que estou desesperado Sem você não faz assim, minha estrutura Já não suporto essa dor E sem tudo que passamos, confesso não deu pra aguentar As lágrimas foram rolando sobre aquele rosto que só fiz te amar Diz toda a verdade e jura que não pensa mais em mim Então eu vou atrás da cura, preciso descobrir Se você não quer pode falar, não precisa ter pena de mim Hoje sou eu quem vai chorar, amanhã quem sabe eu vou sorrir Sei lá porque tomou essa decisão Não dá pra ficar sem o teu amor Olha pra mim, não vê que estou desesperado Sem você não faz assim, minha estrutura Já não suporto essa dor Pensei em tudo que passamos, confesso não deu pra aguentar As lágrimas foram rolando sobre aquele rosto que só quis te amar Se diz toda a verdade e jura que não pensa mais em mim Então eu vou atrás da cura, preciso descobrir Se você não quer pode falar, não precisa ter pena de mim Hoje sou eu quem vai chorar, amanhã quem sabe eu vou sorrir Se você não quer pode falar, não precisa ter pena de mim Hoje sou eu quem vai chorar, amanhã quem sabe eu vou sorrir Se você não quer pode falar, não precisa ter pena de mim Hoje sou eu quem vai chorar, amanhã quem sabe eu vou sorrir Se você não quer pode falar, não precisa ter pena de mim Hoje sou eu quem vai chorar, amanhã quem sabe eu vou sorrir Hoje sou eu quem vai chorar, amanhã quem sabe eu vou sorrir Só porque ontem eu não fui na tua casa e nem te liguei Sei que eu vacilei contigo Tô querendo um chameco e você já tá nem aí Está de mal comigo Só porque ontem eu não fui na tua casa e nem te liguei Sei que eu vacilei, meu bem Me perdoe, eu não tive intenção Maguei teu prático coração Mas confesso, estou arrependido Chorei, mas você me ligou Tentei te explicar, meu amor Que nem tudo entre nós está perdido Então venha me tirar desse cachorro Chora, chorei, até te mandei, estou Em prova do amor Eu sei que errei, mas me perdoe, amor Chora, chorei, até te mandei, estou Em prova do amor Eu sei que errei, mas me perdoe, amor Tô querendo um chameco e você já tá nem aí Está de mal comigo Só porque ontem eu não fui na tua casa e nem te liguei Sei que eu vacilei contigo Tô querendo um chameco e você já tá nem aí Está de mal comigo Só porque ontem eu não fui na tua casa e nem te liguei Sei que eu vacilei, meu bem Me perdoe, eu não tive intenção Maguei teu frágil coração Mas confesso, estou arrependido Chorei, mas você me ligou Tentei te explicar, meu amor Que nem tudo entre nós está perdido Então venha me tirar desse cachorro Chora, chorei, até te mandei, estou Que prova do amor Eu sei que errei, mas me perdoe, amor Chora, chorei, até te mandei, estou Que prova do amor Eu sei que errei, mas me perdoe, amor Tô querendo um chameco e você já tá nem aí Tô querendo um chameco e você já tá nem aí É, já faz um tempo que a gente não faz amor Você se esmou que eu tenho outra por aí E diz pra todo mundo que eu sou um safado Tarado, cachorro, sem vergonha Mas nem me deu tempo pra poder lhe explicar Foi derrubando tudo que tava na frente Oi, 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 oi Nosso barraco tá ficando muito quente Pra que tanto ciúme, amor? Não chora, não vê que eu estava com amigos Jogando bola Já não sei o que fazer Contando a perseguição Vou deixar de lado essa relação É, vou sair de casa Vou pra madrugada É melhor assim, eu não tô querendo mais confusão Eu te peço desculpa, amor Nossa história chegou ao fim Mas valeu a pena Ficou gravada em meu coração É, já faz um tempo que a gente não faz amor Eu te peço desculpa, amor Nossa história chegou ao fim Mas valeu a pena Ficou gravada em meu coração É, já faz um tempo que a gente não faz amor Você se esmou que eu tenho outra por aí E diz pra todo mundo que eu sou um safado Tarado, cachorro, sem vergonha Mas nem me deu tempo pra poder lhe explicar Foi derrubando tudo que tava na frente Oi, 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 oi Nosso barraco tá ficando muito quente Pra que tanto ciúme, amor Não chora Não vê que eu estava com amigos Jogando bola Já não sei o que fazer Com tanta perseguição Vou deixar de lado essa relação É, vou sair de casa Vou pra madrugada É melhor assim Eu não tô querendo mais confusão Eu te peço desculpa, amor Nossa história chegou ao fim Mas valeu a pena Ficou gravada em meu coração Vou sair de casa Vou pra madrugada É melhor assim Eu não tô querendo mais confusão Eu te peço desculpa, amor Nossa história chegou ao fim Mas valeu a pena Ficou gravada em meu coração Vou sair de casa Vou pra madrugada É melhor assim Eu não tô querendo mais confusão Eu te peço desculpa, amor Nossa história chegou ao fim Mas valeu a pena Ficou gravada em meu coração Ficou gravada em meu coração Que nada adiantou ficar sofrendo por você Que nada adiantou ficar escrevendo o seu nome pelos muros Só estava precisando de carinho De conhecer um verdadeiro amor Confesso estou cansado Não dá mais pra suportar Não pensa mais em mim Deixar que o tempo Põe as coisas no lugar Pois decidi Vou ser feliz Outra pessoa em seu lugar Seu lugar Não vou mais chorar Você pode apostar Eu juro nunca mais vou te procurar Te arrumei uma nova namorada De nada adiantou ficar sofrendo por você E nada adiantou ficar escrevendo o seu nome pelos muros Só estava precisando Só estava precisando de carinho De conhecer um verdadeiro amor De conhecer um verdadeiro amor De conhecer um verdadeiro amor Seu lugar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Você pode apostar Eu juro nunca mais vou te procurar Já arrumei uma nova namorada Não vou mais chorar Você pode apostar Eu juro nunca mais vou te procurar Já arrumei uma nova namorada Não vou mais chorar Você pode apostar Eu juro nunca mais vou te procurar Já arrumei uma nova namorada Namorada Sabe, eu pensei que fosse apenas aventura Mas o tempo me mostrou que tudo pode acontecer Agora sou refém do amor Sonhos e miragens vagam no meu pensamento Te confesso Te confesso dessa vez estou com medo Mas eu sei não tenho forças pra lutar Pra lutar Não vê Eu estou sentindo tanta sua falta Por favor vê se me entende Eu tô sofrendo Tá difícil controlar o sentimento Então me abraça Vem aqui perto de mim me faz carinho Paz de volta ao meu sorriso e tira o freio Pois meu coração só pede por você Amor, quero te amar Até o amanhecer O vento sopra sobre o mar Me faz lembrar você Amor, quero te amar Amor, quero te amar Até o amanhecer O vento sopra sobre o mar Me faz lembrar você Sabe Sabe Eu pensei que fosse apenas aventura Mas o tempo me mostrou que tudo pode acontecer Agora sou refém do amor Sonhos e miragens vagam no meu pensamento Te confesso Te confesso dessa vez estou com medo Mas eu sei não tenho forças pra lutar Pra lutar Não vê Eu estou sentindo tanta sua falta Por favor vê se me entende Eu tô sofrendo Tá difícil controlar o sentimento Então me abraça Vem aqui perto de mim Me faz carinho Paz de volta ao meu sorriso e tira o freio Pois meu coração só pede por você Amor, quero te amar Até o amanhecer O vento sopra sobre o mar Me faz lembrar você Amor, quero te amar Até o amanhecer O vento sopra sobre o mar Me faz lembrar você Amor, quero te amar Até o amanhecer O vento sopra sobre o mar O vento sopra sobre o mar Me faz lembrar você Me faz lembrar você Me faz lembrar você Apostei em você Você foi minha primeira paixão Não consigo entender O refúgio de mim Me deixando nesta solidão Se o que eu fiz foi te amar Mas parece que nem percebeu Foi forte a nossa jornada Meu bem não deu Pra aceitar nossa separação Doeu demais Fez tristeza transformar Em uma canção Que nos guia Pra sempre em nossas vidas Você este amor Fez bater meu coração Sonhos, sonhos Me vejo sem saída Longe de você Não consigo imaginar Sem você na minha vida Amor não dá Aposto em você Aposto em você Você foi minha primeira paixão Não consigo entender O refúgio de mim Me deixando nesta solidão Se o que eu fiz foi te amar Mas parece que nem percebeu Foi forte a nossa jornada Meu bem não deu Pra aceitar nossa separação Doeu demais Fez tristeza transformar E uma canção Que nos guia Pra sempre em nossas vidas Pois este amor Fez bater meu coração Sonhos, sonhos Me vejo sem saída Longe de você Não consigo imaginar Sem você na minha vida Amor não dá Sonhos, sonhos Me vejo sem saída Longe de você Não consigo imaginar Sem você na minha vida Amor não dá Sonhos, sonhos Me vejo sem saída Longe de você Não consigo imaginar Sem você na minha vida Amor não dá Amor não custa nada É só Acreditar E se entregar Sofrer É uma palavra Que só desata o bem-querer E faz doer Ter você é tão bom Mas também não posso negar Tenho medo De perder você pra alguém Ver você é tão bom Me faz tão bem Não posso negar Tenho medo De perder você pra alguém Hoje já podemos comemorar Nossa vitória Pois tanta gente por aí Tentou nos destruir E você sabe muito bem Que o meu lance é você Não precisa sofrer Pois agora estou de volta Pra você Chorar pra quê? Se agora estamos juntos Meu amor Vamos viver Pois a felicidade Enfim chegou Chorar pra quê? Se agora estamos juntos Meu amor Vamos viver Pois a felicidade Enfim chegou Hoje já podemos comemorar Nossa vitória Pois tanta gente Por aí Tentou nos destruir E você sabe muito bem Que o meu lance é você Não precisa sofrer Pois agora estou de volta Pra você Chorar pra quê? Se agora estamos juntos Meu amor Vamos viver Pois a felicidade Enfim chegou Chorar pra quê? Se agora estamos juntos Meu amor Vamos viver Pois a felicidade Enfim chegou Tentou Tere, 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 tere á paz Agora que temos esse tempo pude perceber Que embora distante não consigo mais te esquecer Desejo seu carinho, mil beijos, que vontade de te ver A gente não estava se entendendo como um casal As brigas levaram nossa paz ao inverno astral Proponho uma chance pro sonho se realizar Se realizar A felicidade é você, eu não consegui te esquecer Meu amor, sem você não sei viver Se errei te peço perdão O meu pobre coração quer sorrir Meu amor, volte pra mim A felicidade é você, eu não consegui te esquecer Meu amor, sem você não sei viver Se errei te peço perdão O meu pobre coração quer sorrir Meu amor, volte pra mim Agora que temos esse tempo pude perceber Que embora distante não consigo mais te esquecer Desejo seu carinho, mil beijos, que vontade de te ver A gente não estava se entendendo como um casal As brigas levaram nossa paz ao inverno astral Proponho uma chance pro sonho se realizar Se realizar A felicidade é você, eu não consegui te esquecer Meu amor, sem você não sei viver Se errei te peço perdão Se errei te peço perdão O meu pobre coração quer sorrir Meu amor, volte pra mim A felicidade é você, eu não consegui te esquecer Meu amor, sem você não sei viver Se errei te peço perdão O meu pobre coração quer sorrir Meu amor, volte pra mim Agora que temos esse tempo pude perceber Amar Amar, a gente tem que amar É o coração quem diz Amar, a gente tem que amar Pro mundo ser feliz Amar, a gente tem que amar É o coração quem diz É o coração quem diz Amar, a gente tem que amar Pro mundo ser feliz Chega e devora O amor é isso quando invade o peito Chega e devora O amor é isso se pegar de jeito Chega e devora É um sentimento forte que não vai embora Não vai embora Chega e devora Toma de assalto o corpo A alma, a mente Chega e devora Desequilibra e tira o chão da gente Chega e devora A noite toda, o dia inteiro Toda hora Toda hora Eu tô pra ver Quem decifrou as leis O amor que possa me explicar Esse poder que faz qualquer mortal Se aventurar Se declarar Se apaixonar E se entregar Eu tô pra ver Ignorar Desafiar Ficar Embunhador Quem arriscou Ficou gamado Pelo teu sabor O doce mel Do amor Amar A gente tem que amar É o coração quem diz Amar A gente tem que amar Pro mundo ser feliz Amar A gente tem que amar É o coração quem diz Amar A gente tem que amar Pro mundo ser feliz Chega e devora O amor é isso Quando invade o peito Chega e devora O amor é isso Se pegar de jeito Chega e devora Dá sentimento forte Que não vai embora Não vai embora Chega e devora Tomar de assalto O corpo A alma A mente Chega e devora Desenquilíbrio E tira o chão Da gente Chega e devora A noite Todo dia Inteiro Toda hora Toda hora Eu tô pra ver Quem decifrou As leis do amor Que possa desplicar Esse poder Que faz qualquer mortal Se aventurar Se declarar Se apaixonar E se entregar Eu tô prazer Ignorar Desafiar Ficar imune a dor Quem arriscou Ficou gamado Pelo teu sabor O doce É o teu amor Amar A gente tem que amar É o coração Quem diz Amar A gente tem que amar Pro mundo ser feliz Amar Amar A gente tem que amar É o coração Quem diz Amar A gente tem que amar Pro mundo ser feliz Vamos nessa cena Lê! Amar A gente tem que amar É o coração Quem diz Amar A gente tem que amar Pro mundo ser feliz Amar Amar A gente tem que amar É o coração É assim que ela sabe Me amar É assim que eu te amo Também É assim que ela sabe Me amar É assim que eu te amo Também Sem pegar no pé Sem pegar no pé É assim que ela sabe É assim que eu te amo Também É assim que eu te amo Também Sem pegar no pé Onde tem confiança O amor tá seguro Ninguém Pula o muro É rocha aliança Firme na rocha Não tem cobrança Prevalece o respeito A paixão Carinho é só felicidade O amor não se cansa Eu fico bobo Que nem criança Um pouquinho de ciúme Uma dose de charme Não mata ninguém Uma valorizada No ego da gente Às vezes Cai e vem É só jogo de cena É só fantasia Se a gente desvia o olhar É pra dar mais um clima Na hora de amar É assim que ela sabe Me amar É assim que eu te amo Também É assim que ela sabe Me amar É assim que eu te amo Também Sem pegar, hein Sem pegar no pé Sem pegar no pé Pega no meu pé não, hein Sem pegar no pé Sem pegar no pé É assim que ela sabe Me amar É assim que ela sabe Me amar É assim que eu te amo Também Sem pegar no pé Sem pegar no pé Sem pegar no pé Sem pegar no pé Onde tem confiança O amor tá seguro Ninguém pula o muro É coxa, aliança Firme na rocha Não tem cobrança Prevalece o respeito A paixão Carinho é só felicidade O amor não se cansa Eu fico novo Que nem criança Um pouquinho de ciúme Uma dose de charme Não mata ninguém Uma valorizada No ego da gente Às vezes cai bem É só jogo de cena É só fantasia Se a gente desvir com o olhar É pra dar mais um clima Na hora agravada É assim que ela sabe Me amar É assim que eu te amo Também É assim que ela sabe Me amar É assim que eu te amo Também Sem pegar no pé Sem pegar no pé Sem pegar no pé Sem pegar no pé Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Promete me dar celular Um carrinho importado Até que não vai mal Uma roupa bem trançada Pra mudar um pouco o meu visual Minha preta me dá um chamego Me dá um carinho Que eu quero ter Mas a rica me dá o dinheiro Me dá o sustento Pra sobreviver Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada É duro demais trabalhar E voltar com meu lar Sem trazer o dinheiro E a vida de um pobre operário Que ganha um salário Ainda é bagoteiro Nessa hora A rica me abraça E diz que isso é fácil Que já vai passar Eu fico sem jeito Sem graça De ter uma outra Pra me sustentar Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Ela quer me levar Com os esteixos Pagar meu amor Em motel derretente Me levar no melhor restaurante Pagar o jantar Me encher de presentes Nessa hora Fico balançado Será que é errado Vender o amor Se o inferno ainda tem vaga Eu sei que mereço Você é traidor Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Eu tô ficando confuso Não sei como eu faço Pra me dividir Uma esperando em casa E a outra implorando Pra gente sair Tô precisando de um tempo Descanso pro corpo Pro meu coração Eu vou ficar com a preta Falando demais Atrapalha, irmão Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Tendo a chegar no pacote Mas quando ela samba Até tô risada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada A preta não é de boqueira E já se ligou que tem coisa errada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Prefiro feijão com arroz Duque caviar com bebida importada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada Amo minha namorada Mas tem uma rica na parada